No Brasil, hoje, 3% das pessoas dominam os juros compostos. A maior parte dos brasileiros está completamente endividada. Não tem a menor noção de como administrar o seu orçamento doméstico. O que é isso? Eu ganho mil reais e gasto mil e trezentos. Só que esses trezentos que eu gasto a mais, eu estou consumindo no cheque especial que é um dinheiro que eu estou emprestado, é uma taxa de 10%, 12%, 15% ao mês. Ou seja, a minha vida fica caótica. Eu sei que a gente escuta aquelas coisas, ah, dinheiro não traz felicidade. Isso é uma baita mentira. Num mundo de hoje em dia, você não quer ter qualidade de vida? Você não quer ter uma boa educação? Você não quer se alimentar bem? Você não quer ter uma saúde boa? Se você não tem dinheiro, como é que você vai fazer isso? Então, você aprender a ter disciplina... Quebrar esse tabu, né? Você aprender a ter disciplina para cuidar bem do seu dinheiro é fundamental. Então, a nossa meta com o Instituto XP é levar a educação financeira de qualidade básica que possa impactar 50 milhões de pessoas nos próximos cinco anos. Esse é o sonho grande. Esse é o sonho grande. E quanto mais as pessoas estiverem educadas financeiramente, mais o Brasil fica melhor. E mais as pessoas vão ter qualidade de vida e mais as coisas vão avançando na direção certa. Então, como a gente só chegou até aqui porque a XP entendeu lá atrás que era muito mais fácil convencer as pessoas a virem aprender com a gente do que investir, e a consequência de aprender era começar a investir, como é que a gente consegue continuar levando a educação financeira e ajudando novamente o Brasil a ser melhor. E é evidente que depois de você ajudar as pessoas a terem um orçamento doméstico mais arrumado, elas vão se tornar investidoras, evidentemente. Então, você está trazendo as pessoas, você está tirando as pessoas do cheque especial, ajudando elas a equilibrar suas finanças e depois você ajuda elas a se formar como investidoras. Mas aí você já saiu daquele nível de estresse máximo e você já se qualificou como um público mais seleto. Eu amo essa pauta, Guilherme. É um grande propósito meu também. E é impressionante quando se fala em educação financeira, que as pessoas se reportam logo a produto de investimento, a fundo. E não é. É uma coisa que tem muito a ver com psicologia, a forma que você se relaciona com o seu dinheiro, o impacto nas famílias é enorme, questão de ansiedade, estresse, até violência doméstica, quando existe uma educação financeira mais adequada. A maior parte das separações de casais acontece por questões financeiras. Se você chega em casa e todo dia há um debate sobre as finanças, se pode fazer, se não pode fazer, a vida fica mais difícil. Queria dar uma dica para as pessoas pesquisarem, muita gente não sabe, o Instituto XP, que a própria Gabi faz um trabalho lindo lá. E eu sou muito fã do Instituto XP. Parabéns. Obrigado. Obrigado.